Já quero começar, deixamos uma mensagem clara para brasileiras e brasileiros. Apeto o abraço sobre a liderança do presidente Lula, não está mais à venda. O governo do presidente Lula reverbera o grito atravessado na garganta de petroleiras e petroleiros, das petroquímicas e petroquímicos, e esse grito diz, de forma clara e altiva, defender a Petrobras é defender o Brasil! A menos de um mês, anunciamos investimentos na fábrica de fertilizantes no Paraná. Mudamos o preço de paridade internacional e introduzimos o preço de competitividade interna. A sociedade brasileira não fica mais à mercê da volatilidade do mercado internacional. Estamos buscando, e hoje é a prova cabal disso, a autossuficiência e a nossa soberania, presidente. E hoje estamos aqui, na inauguração do gasoduto Rota 3 e da nova unidade de processamento de gás natural da Petrobras. Não é apenas um marco de infraestrutura, presidente, é um passo firme em direção a um Brasil mais soberano, mais independente e mais preparado para crescer. E aqui eu quero fazer um parênteses, a paralisação dessas obras, a paralisação covarde, irresponsável, que aconteceu em 2015, impediu que em 2018 nós pudéssemos estar aqui, presidente. E aqui eu quero, com muita clareza, dizer que o Brasil voltou. Voltou principalmente, e aqui eu me dirijo à imprensa nacional, para dizer o seguinte, voltou a dialogar. Voltou a dialogar com a sociedade como um todo, com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, com os sindicatos, com a classe média, com o sistema financeiro, dialogar com todos. E a imprensa são os olhos e os ouvidos muito próximos da sociedade. É importante que as informações cheguem de forma adequada à população. Se nós não tivéssemos tido a paralisação desses investimentos, nós teríamos, presidente, de 2018 para cá, terá produzido e arrecadado o Brasil mais 7 bilhões de reais só no diesel dessa refinaria. 380 mil botijões de gás por dia nós vamos ter condição de produzir aqui. Em dois meses, e aqui eu quero demonstrar uma indignação, presidente, muitas vezes com uma reação completamente insana daquele dito mercado financeiro, que se opõe a gente fazer o elementar para o povo brasileiro, a gente fazer o básico, que é, na minha opinião, para quem não tem, e não é porque não quer, presidente, é porque não tem acesso ao emprego, para quem precisa de comer, para quem precisa cozinhar de forma adequada e para quem precisa de energia elétrica. Mas não vão nos acovardar, presidente. Nós vamos entregar isso ao povo brasileiro através da sua política e da sua coragem. É um custo a menos para as famílias brasileiras, é mais dinheiro para comprar arroz, feijão e carne.